Pela Série B, o desafio do Cristiúma é fora de casa e quem tem os detalhes do Tigre é o repórter Renan Mainem. Bom dia, Renan. Bom dia a todos. Beto Campos já tem demonstrado alguma convicção sobre o time que considera ideal. Nas duas primeiras partidas, a frente do Cristiúma repetiu a mesma escalação. Agora dá indícios de que só vai mexer numa peça no meio de campo, mas por ser obrigado. Alex Maranhão tomou o terceiro cartão amarelo no empate com o Figueirense e vai ter que cumprir suspensão automática. O escolhido para a vaga deve ser Douglas Moreira. Caso opte por uma formação diferente, o treinador pode colocar o time em campo com três atacantes. Nesse caso, Caio Rangel formaria o trio com Silvinho e Lucão. O Tigre ainda treina agora pela manhã antes de viajar para o interior de São Paulo. A atividade está prevista para começar às 10 horas da manhã no centro de treinamentos do bairro Cristo Redentor. Cinco pontos separam o tricolor do Guarani. O Cristiúma está na frente com 38 pontos em oitavo. E o Bugre enfrenta um momento delicado. Nas últimas 13 rodadas, o Guarani venceu apenas uma vez e começou a flertar com a zona de rebaixamento. Marcelo Cabo só vai ficar no comando do time se vencer o jogo contra o Cristiúma. Já está definido. Ingredientes que tornam ainda mais interessante essa partida. Prodiferia 4 4